Estamos aqui em Guarujá, galera, olha que eu acabei de receber, mano, a rapaziada da The Cash Company desceu de São Paulo pra Guarujá só pra trazer isso aqui pra nós, mano. E é o seguinte, mano, curti pra caramba os panos dele, ele mandou uns produtos aqui pra eu experimentar e eu vou fechar, né, se eu gostar. Olha que legal, mano, eles falaram, tu, Guarujá, você só fecha com a gente se você gostar, né, e eu falei, mano, vou experimentar, vou deixar pra galera aqui da mansão e vou, olha que legal, trouxe chinelo. Que número você causa, Manoel? 37. 37, deixa eu ver vocês mandarem uns 37 aqui. 37 e 38, põe aí no pé, presente do pai. Ó, o Fejuca já tá de olho. O que foi? Nada. Já tá de olho, já. É. Curtiu? Sim. É teu. Que número você causa, Fejuca? 38. Não, vai jogando aí. 38, deixa eu ver se tem um 38 aqui pra dar pro teu jogo. 43, cara, quem tá os 43 aqui, pai? Deixa eu ver, o meu tá ali, com 91, né? Põe aí, Manoel, pra ver. Pega pra pausa aí. Calma aí. Dá pausa, dá pausa. Aham. Você é louco? Você é louco. Mas ficou estiloso. Que número você causa, pô? Nossa, gente. Acho que é 41, Mano. Se não for 41, eu vou 42. Faz tempo que eu não compro um chinelo, né? Vai ter. Tá com nóis também. Então, galera, eu vou deixar o arroba e o site deles aqui pra você ver todos os panos que ele tem. Eu curti demais, Mano. 43, 44. Não. 41, 42 é o meu. Mais. 41, 42. Isso é meu. Mano, a empresa cash compra e chegou aqui, Mano. Olha isso aqui, Fernandes. Olha isso aqui, Mano. Curti demais. Curtiu o pano? Mano, eu curti, Mano. Não é por nada, não. Mano, inclusive, vou até ver pra a gente fazer uma parceria maior. Aqui é GG. Isso aqui são os que eu vou usar. Mano, só estampa pesada, velho. Ó. Ó o gatinho, Mano. Pesado. Isso aqui eu vou dar pros MC, vou dar pro Pifejuca, que é PMG. GG. Olha os bonezinhos. Pesado, Mano. Então, galera, eu vou deixar um Instagram aqui pra vocês entrarem em contato. Né, Mano? Pesado, tio. Pega a visão. Bag, shoulder bag, meia, pra vocês entrarem em contato. Olha esse cap. Pra vocês fazerem a compra também. O link tá aí na descrição do vídeo. Pesado, Mano. É, mete bronca, Mano, né? Tô na torcida aí, independente de qualquer coisa, tô na torcida aí. Vai, Luba. Reperente aí, pergente o nome. E agora? Faz seu nome, pai. E agora? Tô aqui embora, já. Não, faz seu nome. Faz seu nome. É, eu quero botar você fechar um nega. Você tá achando ruim, fresco. Mete bronca, Mano. Vai, Elisa. Ih, qual vai ser? Caraca, pai. Eu não tive essa sorte quando eu era adolescente. Não, eu não tive nada. Chegava pra mim, as bichinhas perguntavam, Vire aí, qual vai ser? Vai, três lasaias. Não, primeiro tu beija o lasaias, depois dá três lasaias. É, pai. Porque as coisas hoje em dia tá muito fácil pra tu, mano. Quando as bichinhas chegavam em mim, perguntavam, chegou uma gatinha em mim, do caramba, uma gatinha. Feito eu vou de escola hoje. As bichinhas chegavam no meu ouvido e perguntavam, como é o nome do seu amigo, hein? É, assim? É, eita, pai. Era desse jeito, pô. Eu já passei por isso, eu já passei por isso, pai. Tem o carro no coração, já a bichinha chegando ali pra lhe beijar, mãe. E você nem aí, velho. Eu já passei por isso, pai. Momentos difíceis. Faz a tristeja de novo, pai. Como que é o nome? Aí de repente chega a meniné, né? Vem cá, Jacare, pra gente ensaiar, reacenar, né? Vamos. Aí você vai chegar, você vai chegar pra mim, vai perguntar. Você remessa esse salve pra mim. Aí quando você for me beijar, nunca for você me beijar, você pergunta, como é o nome do seu amigo, entendeu? Vai, volta pra lá. O carro aqui é todas as expectativas do Brasil. Olha. Aí, chega todas... Vou pegar ela hoje, ó. Que delícia. E aí, neném? Vou sentar no seu colinho. Fica à vontade, minha vida. Você é bem bonitinha. Oxe, tu gostou? Essa boquinha, essa menininha. Pode ser toda sua, minha vida, vem. Que delícia. O que você quer? Do seu amigo. Homem minha chibata, rapaz. Eu vou dormir, ó. E desanima, já passei por isso. A gente já acabou. Eu já passei por isso. Já acabou. Mas é o seguinte, pode ser o dia, irmão. Realiza seus sonhos, mostre pro Brasil que tu é desenrolado, macho. Sua hora. Pera aqui que eu vou tomar um champanhe e venha em sua sensação. Vai, macho? Vai. Tamo aqui. Toma. Vamos ver essa... Você tá esperando. Não, você tem atitude, mãe. Se você quiser... Eu vou te ir embora, mano. Macho, rapaz. Porra. Porra! Vai, porra. O amigo dele foi embora. Por quê? Eu queria Chubão aqui pra dar um suspeito. Eu queria o quê, pai? Chubão, porra. Pra falar. O que que Chubão... O que que Chubão falaria pra ele? Dá uma oportunidade desse cara, chega, bate em frente com ele, porra. Dá uma... Dá uma... Dá uma suspeita dele pra ele ficar três minutos sem ar. Eu quero ver ele não aproveitar. É, Lívia. Chega nesse... Depende dele, ele não vai chegar em você. Tá aqui. A verdade é essa, né? Não tô. Infelizmente. Infelizmente, pô. Infelizmente. Infelizmente, eu vou ter que agir isso. Vai, vai. Pode agir, quem tá me mandando é teu guru. Né, tu? Pode agir. Eita, porra. Essa é a rádio mesmo. Rádio mesmo, vai lá. Com 12 anos de idade. Pega uma laranja e aprende a pijama. O quê? Meu Deus, vai torcer o pecoço no descanso da menina. Que que foi? Que que foi? Vem cá, vem cá, vem cá. A menina, coitada. Oi, Lívia, perdoa, mano. Coitada, mano. Meu Deus, mano. Caralho, é feijuca, macho. Feijuca. Que que foi, feijuca? Chega aí, feijuca. Que que foi? Você é louco, mano. Cada beijo é tudo errado, mano. Como que ele beija? Claro. Caralho, velho. Vai comer agora pra viagem. Mas não fica zoando ele, não. A gente vai te ensinar a fazer direitinho. Tá louca. Né? Vem, meninas. Agora a gente vai ensinar ele como fazer direitinho. Falta um dedo, falta uma dedada, uma mão, alguma coisa. Já deu um beijo triplo? Já, louca? Não. Por que que nós não temos essa sorte, né? Não, eu fico imaginando. Deus, é porque o senhor não dá asa à cobra, mano. Porque se o senhor desce a asa à cobra, você ia ver cada jorara que eu vou lá. É o seguinte. Vem, Elisa. Vem, eu vejo quadruplo. É o quê, pai? Quadruplo. Cem mil likes? Cem mil likes. Triplo. Cem mil likes. Vamos deixar pra mãe. Vou postar esse vídeo agora. Vamos ver. Quadruplo. Se esse vídeo bater cem mil likes, ele tá tão nervoso. Você sabe qual que é o meu sonho, pai? Deixe. Meu sonho é eu e aquele mozinho estourar uma champa e ver o Lucas transando. Nossa. Será que a criança vai realizar esse sonho, pai? Será que vai, mano? E aí? E aí? Se não gostar o passo, você realizaria esse sonho? Vamos começar com o típico beijo triplo? É. É. Quadruplo. 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 Cem mil likes. Meu Deus do céu, pai. Que que... Vai ser um beijo quadro, Então, as três vai beijar ele. Meu Deus. E aí, Lucas? E aí, Lucas? Olha ali pro público, Lucas. A gente tem que dar a sua palavra. E aí? Masha? E aí, então? É um porra! Dá-lhe um na cara dele, pô.